Falar que o Fernandinho é um dos grandes ídolos da história do Atlético, acho que não é nenhum grande debate, acho que não é nenhuma grande discussão, levando em consideração que o Atlético chega duas vezes em uma final de Libertadores e o Fernandinho estava nas duas campanhas, em momentos distintos, tanto do Fernandinho quanto do próprio Atlético. Eu acho que de alguma maneira é muito poético, é muito bonito esse reencontro do Fernandinho e do Atlético, que aconteceu 17 anos depois, se separaram em 2005 e voltaram a estar juntos em 2022, em um momento onde o Fernandinho e o Atlético amadureceram, em um momento onde o Fernandinho e o Atlético cresceram, se estabeleceram e hoje podem dizer que o Atlético é um clube muito maior do que era em 2005, e que bom, eu sempre falo para vocês que o Atlético é aquele clube que ele vai dormir muito grande, ele acorda maior ainda, e o Fernandinho fez uma carreira brilhante na seleção brasileira, no Shakhtar e principalmente na equipe do Manchester City. E eu fico às vezes achando que a gente faz pouco caso das grandes coisas que acontecem na nossa vida, não necessariamente só no futebol, mas na nossa vida em geral, e o Fernandinho é um grande caso, que eu acho que a gente não consegue reconhecer tamanha experiência que a gente está vivendo, e em algum momento talvez a gente olhe para trás e fale, cara, eu queria ter aproveitado mais, sabe, porque você ter um cara do nível do Fernandinho, você ter um cara com a bagagem do Fernandinho, você ter um cara vencedor como o Fernandinho representando o seu clube é algo muito grande, é algo muito significativo, é algo que você precisa valorizar. Só que o Fernandinho, desde que ele chegou, ele não encontra algo que foi muito importante ao longo da carreira dele, que foi ter grandes técnicos, né. O Fernandinho no Manchester City, acho que ele chegou a pegar o Pelegrini, não sei, mas teve uma trajetória gigantesca com o Guardiola, na seleção brasileira essa trajetória também foi muito significativa com o Tite, no próprio Shakhtar com o Michele Tisco, que também foi um grandíssimo treinador, e o próprio Fernandinho, ele faz questão de destacar esses caras que fizeram a diferença para ele se tornar um jogador melhor, e o impacto que um grande treinador acaba causando na vida de um jogador, né. O jogador, ele obviamente evolui a partir do desenvolvimento próprio, mas quando você tem um grande técnico do lado, acaba tudo ficando mais fácil, acaba tudo ficando mais, é, um caminho mais aberto para você se tornar. Não só um jogador melhor, como uma pessoa melhor, e eu tenho certeza que o Fernandinho, ele passou por esse processo de engrandecer pelos craques que estavam ao lado dele, pela experiência própria de vida dele, mas principalmente pelo fato dele ter trabalhado com grandes treinadores. E pela primeira vez, desde que retornou, ele vai ter um grande treinador no Atlético, né. Talvez desde que ele represente essa camisa, né. 2004, não sei se dá para botar Antônio Lopes, enfim, treinadores ali que, o próprio Levi, que trabalharam com o Fernandinho na escala de grandes treinadores. Já eu acho o Osorio um grande treinador. Eu acho o Osorio um cara que a gente olha assim e a gente fala, cara, cara grande, cara de Copa do Mundo, cara de seleção, cara de gigantes sul-americanos. E eu acho que o Osorio, durante muito tempo, ele foi considerado meio pardal, né. E eu tenho certeza que vai chegar o momento que a torcida do Atlético vai chamar o Osorio de pardal. Mas ele sempre foi considerado um treinador muito inventivo. Um treinador que olhava para as suas peças e tentava encontrar o melhor caminho, o melhor lugar para utilizar essas peças. E isso é muito interessante, porque eu acho que nem sempre o volante rende melhor como volante, ou ponta rende melhor como ponta. Você pode ir mexendo as pecinhas do tabuleiro até para encontrar outros caminhos. Por exemplo, o Cristian na temporada passada, muita gente considera até hoje o Cristian volante. O Cristian foi meia, o Cristian foi ala esquerda. E ele conseguiu nos ajudar de maneira diferente. Isso não significa que ele não possa nos ajudar como volante. Em relação ao Fernandinho, que é um cara que eu acho que é um líder técnico, e eu acho que ele tem uma liderança muito específica na hora de fazer quase que uma gestão de grupo ali, que é em relação a não ser aquele líder tão vocal, mas um líder que orienta, um líder que está junto, um líder que... Ele está presente, mas não necessariamente aquele cara de fala forte, de frases impactantes, sabe. Eu não questiono a liderança do Fernandinho, eu entendo até pelo contexto que ele estava inserido, que é uma liderança diferente. É uma liderança mais calma, é uma liderança mais zen. Tem um documentário do Master City no próprio YouTube, acho que é Together o nome do documentário do Master City, e ele fala em relação ao... Ele fala em relação à liderança do Fernandinho em algum momento do documentário, né. Aí tem um trecho que a casa do Ederson, goleiro da seleção brasileira, foi invadida, e o Fernandinho, antes da polícia, antes de qualquer um do clube mesmo, foi o primeiro a chegar, a prestar o auxílio, a fazer um papel de liderança ali, um papel muito importante, né. Só que com a chegada do Osório, eu tenho certeza que o Fernandinho vai ser esse líder, tenho certeza que o Fernandinho vai, taticamente, estar sempre muito disposto a debater, já aconteceu isso em outros momentos, com o próprio Felipão, com o Paulo Turra, com o Wesley. O Fernandinho sempre foi um cara muito proativo para entender, junto aos comandantes, como seria a melhor maneira, qual seria a melhor ideia do Atlético estar jogando. E, assim, sinto que o Fernandinho, de alguma maneira, ele vai continuar tendo essa voz, ele vai continuar tendo esse impacto, ele vai continuar podendo ajudar o Ricardo Sossori. Só que, eu acho que o Sossori, ele pode ajudar muito o Fernandinho, em algo que eu falo há muito tempo, e até agora a gente não viu, né, que é a questão do Fernandinho com camisa 10. Mas, cara, tem um jogo específico, que foi Flamengo e Atlético, jogo pelo Campeonato Brasileiro de 2023, nossa vitória contra o Flamengo na Arena da Baixada, por acaso a gente ganhou os dois jogos, né. O Fernandinho dá uma assistência para o gol do Vitor Roque, uma pré-assistência para o gol do Eric. Desde aquele jogo, eu consigo visualizar muito o Fernandinho como camisa 10, porque é o cara que tem passe, é o cara que joga em espaço curto, é o cara inteligente, é o camisa 10 mais tradicionalzão mesmo, porque a gente até tem um camisa 10 mais perfil tradicional que é usar pele, mas eu fico imaginando um meio campo, quem sabe, com o Gumura, Eric, dando uma sustentação maior, uma marcação maior, menos compromissos defensivos, e o Fernandinho aproximando essa capacidade cerebral, aproximando essa capacidade de desequilíbrio, aproximando essa capacidade de encontrar espaços, principalmente a partir do passe dele, que eu acho que ninguém vai conseguir. Então, acho que essa visão do Osório de estar sempre mexendo as pecinhas, essa visão do Osório de estar sempre mudando para tentar encontrar novos caminhos, em algum momento vai encontrar esse líder no Fernandinho, e vai encontrar um Fernandinho que te oferece possibilidades. Até porque na temporada passada a gente viu um Fernandinho com muita dificuldade de ser esse segundo homem, um Fernandinho com muita dificuldade de ser esse cara que, óbvio, tem capacidade de subir, de ajudar, de estar ali construindo, criando, mas um cara que também tem muita capacidade de estar defendendo. Acho que até em algum momento da temporada ele conseguiu ser competitivo nesse jogo sem bola, mas chegou um momento que os 37, 38 anos pesaram para o Fernandinho, e eu espero que nessa temporada a gente veja menos esse peso, que a gente veja menos esse cara sendo tão desgastado, que a energia do Fernandinho seja direcionada ao que ele pode nos ajudar de melhor, que a capacidade passe, a capacidade de controle de jogo, controle de ritmo. Se ele conseguir nos ajudar nesse sentido, acho que a gente está falando de um Fernandinho desequilibrante, porque na temporada passada eu cheguei a falar que o Fernandinho era o melhor jogador do futebol brasileiro, e não me arrependo nem um pouco, acho que o Fernandinho tem esse potencial sim de ser o melhor jogador do futebol brasileiro, mas ele precisa estar pelo menos minimamente, bem fisicamente para que isso possa acontecer. Valeu pessoal, tamo junto é nóis, e vamos ver como vai ser essa relação ao Sôrio e ao Fernandinho.